É de Nildomix, o embaixador incomparável Solta o som, meu DJ É de Nildomix, o embaixador Solta o som, meu DJ É de Nildomix, o embaixador Sabe disso, a pegada que ela tem Sua novinha já mandei A novinha senta a mapa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Sua novinha Sua novinha Convimentando Convimentando Sua novinha Sua novinha Maravilha Maravilha Maravilha